Oi, gente, tudo bem? Gente, eu estou aqui com a revista da Natura, o ciclo 11 de 2024, é do dia dos pais, eu peguei com a Terezinha Borges, que é minha revendedora. Quem quiser comprar no espaço dela, sempre tem cupom de desconto, o cupom de agora é JULIO, só colocar lá no espaço Terezinha Borges que eu deixo o link aqui no box de informações, sempre tem cupom pra vocês. Vamos filmar a revista aqui, que eu adoro ver revista. Vamos ver se eu vou encomendar alguma coisa, só com a canetinha aqui preparada. Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar um pouco dessa luminosidade da Ring Light. Acho que fica melhor assim, né? Então, vamos lá, gente. Aqui temos um kit, né? Vai ter muita coisa de homem, claro, porque é revista dia dos pais. Não tem como eu ficar falando um por um, mas eu vou mostrar aí pra vocês. Gostou de alguma coisa? Pausa o vídeo pra ver direitinho, tá? Porque se eu for ficar pausando aqui lentamente, em cada parte, aí o vídeo vai ficar muito longo. Quando chegar a parte que vocês têm interesse, dá uma pausa no vídeo, tá? Mas acredito que tá dando pra vocês verem direitinho os preços de cada coisa. Ó, kitzinho. Kit é bem legal, né? Pra dar de dia dos pais. Vários kitzinhos. Aqui é a partezinha de mamãe e bebê, também tá com kit. Ó, biografia, caiaque. Mais caiaque. Humor a rigor. Olha, gente, esse perfume é muito gostoso. Demos de lembrança pros padrinhos do nosso casamento. Na época, a gente não achou do pequenininho, eles ganharam do grande mesmo. Sensacional. Olha a miniatura do biografia, que fofura também pra dar de presente, gente. Também pra colecionar, né? Sintonia. Impacto. Sinhorene. Ó, dá pra dar o kitzinho de desodorante do Kayak, pra quem tá com pouco dinheiro aí, ó. Que é alguma coisa mais barata. Muito legal, gostei dos kits. Deu vontade de comprar vários. Mais kitzinhos aqui, ó, com coisinha pra barba. Aqui os perfumes que não estão na promoção, né? Nessa parte aqui. E esse aqui, que é o Natura Homem Nois, ele está na promoção. 150, né? Essencial Supreme, masculino. O Supreme Feminino é sensacional. O masculino eu nunca senti. Aqui estão os essenciais que não estão na promoção. E esse aqui, que é o essencial tradicional, ele está na promoção por 209, né? Aqui tem os Kayaks. Biografia. Esse biografia está na promoção. Biografia Inspire. E os masculinos, a maioria eu não conheço, tá? Vamos lá. Humor próprio está na promoção. Feminino, hein? Por 70 e pouco reais. 71. Aqui todos os outros não estão na promoção. E o Humor Online está na promoção. O masculino. E ainda vem um shampoo pro cabelo e pra barba. Essencial Supreme, lembra muito o Ansolance da Guerlain. Ele está na promoção. Ainda tem o hidratante. Ai, que vontade de encomendar esse hidratante. Enfim, aqui tem coisas que não estão... Olha, gente, ó. Tem o Refil. Acho muito top isso da Natura trabalhar com Refil. Né? Que vocês podem comprar e encher o frasco. Não sei se vocês já perceberam, mas os perfumes da Natura são de rosca. Dá pra reaproveitar os frascos. Olha, os Lunas estão na promoção. Ilia. Esse Ilia aqui, que é o tradicional, tá na promoção. É o que eu menos gosto. O que eu mais gosto é o Ilia Secreto. Eu gosto muito desse Ilia aqui também, azulzinho. Que lembra um pouquinho lá de longe o Idouli. Kayak. Biografia. Biografia tá na promoção. O Biografia Inspire, tá? Os outros não. As Águas não estão na promoção. O Jabuticaba é sensacional. Não tá na promoção, tá? Os Criscas. Aqui, o único Crisca que tá na promoção é o tradicional. Os demais não estão na promoção. Gente, as Águas. Pitanga e Açaí na promoção. As outras não. Natura Todo Dia, o que tá na promoção é este aqui. Que é o Romain e Flor de Amora. Os outros não estão na promoção. Passando. Vamos, acho que, pra linha de maquiagem. Maquiagem não ligo muito. Não entendo muito. Não vai dar pra falar muito pra vocês. Mas eu vou passando aqui. Caso vocês tenham interesse em alguma coisa. Dá uma pausa aí no vídeo. Pra vocês conseguirem ler com calma. Ó. Natura tem muita maquiagem. Geralmente faz muito sucesso. Mas eu confesso que eu nunca testei a maquiagem da Natura. Nunca testei base. Nunca testei rímel. Nunca testei pó. Nada. Absolutamente nada. Sempre achei muito caro. Mas pode ser que eu teste um dia. Por enquanto. Ah, eu já testei batom. Batom eu já testei. Mas pode ser que eu teste um dia. Ó. Aqui tem esmaltes. Aqui essa vibe é mais adolescente, né? Natura Fáceis e tal. Tem bastante variedade de coisa também. Natura Fáceis sempre teve perfume, né? E eles tiram de linha bem rapidinho. Mas eu acho que eles não estão com nada de perfume na Natura Fáceis. Agora não. Aqui a linha Cronos. Que é a linha mais cara da Natura. Se eu não me engano. A linha Cronos e a Una, né? Vamos aqui para cuidados diários. Tá na promoção, gente. Framboesa e pimenta rosa. Tem bastante variedade de produtos nessa fragrância. Os demais não estão na promoção. Também tem esse aqui, ó. Que é o quê? Kit Todo Dia Cereja e Avelã. Vem um óleo bifásico e uma caixa de sabonete. Está na promoção. Tem também um hidratante aqui. Ó, também está na promoção esse aqui. Que é o nó espessã e cacau. Esse aqui também está na promoção. Ó, Macadâmia. Os demais não estão na promoção. Também não está na promoção aqui. Aqui está na promoção, ó. Esse sabonete líquido. Gel em gel, né? Amora vermelha e jabuticaba. Nossa, deve ser uma delícia. Os outros não estão na promoção. Sabonete em barra. Eu tenho praticamente todos. Comprei praticamente todas as caixas. Ó, está aqui na promoção. Próximo. Aqui, Andiroba. Andiroba, gente. Eu queria o Splash. O perfume, né? Dele. Mas, ó. Está aí o Andiroba. Aqui o Castanha, né? Ecos Castanha. Está na promoção, ó. Hidratante. Aqui o de Maracujá. Olha, cadê o perfume do Ecos Castanha? Tiraram? O Andiroba acho que também não tem, né? Perfume. E o Castanha também não tem. Agora o de Maracujá está aqui. Só não está na promoção, né? Está na promoção só o cremezinho. O de Açaí. Aqui temos vários sabonetes. Eu acho muito gostosos esses sabonetes aqui. Que vêm com as sementinhas. E acaba, né? Esfoliando a pele. Muito legal. Aqui a linha Capilar. Eu já experimentei a linha Capilar da Natura. Mas eu usava muito aquela linha Soul. Nem sei se existe ainda. Ó, gente. Tem bastante coisa na promoção, hein? Achei que fosse ter na promoção. Só coisas masculinas, mas não. Muito produto feminino na promoção, tá? Isso aqui é o quê? Lumina Nanã Cabelo Perfumado. Eu vou comprar isso aqui. Perfume de cabelo. Aí, para não dizer que eu não encomendei nada. Vocês viviam falando para eu encomendar o perfume de cabelo. Pois eu vou encomendar agora. Continuando. Aí, Terezinha, ó. Perfume de cabelo. Encomendei. Aqui é a linha Plant. Gente, vale muito a pena comprar. Olha! Tem o Crisca Shock nessa versão. Opa! Gente, isso aqui é muito bom. Tá por R$47,90. Também não tá tão barato, né, meu amor? R$47,90. Não tá tão barato. O perfume é quanto? Pera aí, gente. Vamos fazer as contas, né? Para ver se vale a pena. Cadê o Crisca? Eu passei lá pelos Criscas. Pera aí. Gente, o Crisca... Ele é R$142,90. Na promoção, ele fica por R$99,90. Ele vem quanto ml? Quantos? Quantos ml? 100 ml. Aqui é o desodorantezinhos. Que eu acho muito bom, cara. Também vem 100 ml. R$47,90. Ah, eu vou encomendar. Vou encomendar. Fiquei com vontade. Nem sei se tá super barato, gente. Será que eu tô... Tô perdendo dinheiro? Eu tô... Não acredito. Eles cobram R$83 nesse aqui. Tá zoando, cara. É exclusivo nesse ciclo. A Natura me pressionando em encomendar. Dizendo que é exclusivo nesse ciclo. Vou ter que encomendar dois. Ai, ai. Continuando. Tem também do Luna. Ué, mas... Pera aí. Não tô entendendo. Esses aqui não estão na promoção. E eles também estão por R$47,90? Ai, gente. Deu um tilt aqui na cabeça. Receba um refil na compra do desodorante. Opa! Entendi. Eu vou comprar esse e vou ganhar esse. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Tô ganhando dois. Não, pera aí. Ainda mais é exclusivo nesse ciclo? Eu quero cinco unidades. Obrigada, Natura. Nossa, demorei pra entender que meu raciocínio é lento. Agora, R$47,90. Se eu comprar esses aqui de baixo, já não ganho refil. Aí já não vale tanto a pena. Agora, esse aqui. Caiaque, não vou comprar não, porque eu não gosto desse caiaque. Me dá dor de cabeça. Agora, esse aqui. O Luna, eu queria. O Luna, o refil dele. Né? Porque é só o que tá em destaque. Então, são só esses dois. Né? Receba o refil. Aqui, ó. Compre um, dois ou três refis da mesma fragrância. Ou combine como preferir. Nananana. Tá. Se eu comprar três refis do Luna, sai por quanto? R$20,90 cada. Tá bom. Mas eu precisava ter pelo menos um Luna pra eu colocar meu refil, né? Que eu não tenho. Aí fica difícil a situation. Eu não sei o que eu faço. Acho que eu não vou comprar não. Como é que eu vou usar? Né? Vai ficar assim mesmo. Vamos embora. Ah, esse aqui também eu compraria. Do meu primeiro humor, que eu amo. Mas tá bom. Vai ficar pra próxima. Ó, Terezinha. Encomendei, hein? Cinco, hein? Pronto aqui. Desodorante. Sabonete. Óleo serve. Nunca eu gostei muito desses óleos de banho. A parte de bebê. Ó. A parte de criança. E essa parte do finalzinho, que é meio aleatória. E é isso, gente. Estamos finalizando a revista. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreve no canal. Deixem nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Pra eu ver se eu continuo gravando ou não. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.